Na Grécia Antiga, a escravidão era considerada perfeitamente legítima. As pessoas não eram consideradas iguais entre si, e o fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Mesmo no Brasil, até o final do século XIX, um ser humano originário da África poderia ser considerado um bem material. Isso foi na época da escravidão, que só acabou no final do século XIX. Imagine se isso é possível nos tempos atuais. Uma pessoa que pertença a outra e seja obrigada a servi-la, sem direito à contestação. E pior, o proprietário do escravo podia inclusive espancá-lo até a morte, se achasse necessário, não havendo naquele tempo qualquer restrição legal ou moral. Outro exemplo ilustrativo. Durante a Idade Média, a tortura era uma prática considerada legítima para a obtenção de confissões ou mesmo como castigo. Foi utilizada inclusive pela igreja cristã da época, durante a Inquisição, quando pessoas de outras religiões, como judeus ou muçulmanos, eram obrigados a renunciar à sua religião, sob pena de serem queimados vivos. Nos dias de hoje, felizmente, a tortura e a escravidão são consideradas imorais e ilegais. Você percebe, então, que a discussão sobre o comportamento ético, sobre como nos comportar perante os outros, nos levou até um novo conceito relacionando moralidade e legalidade. Duas coisas que aparentemente estão ligadas. Ou seja, numa primeira análise, nos parece que tudo que é legal é moral e tudo que é moral está dentro da lei. Mas isso só aparentemente. Isso porque, em algumas situações, há um descompasso entre o que é moral e o que está dentro da lei. E para resolver esta contradição, o ser humano acabou criando o conceito de justiça. Mas este conceito de justiça e a sua relação com a ética merecem ser discutidos em um outro local, em um capítulo à parte de nossa aula. E para resolver esta contradição,